Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a todos a como fazer o alinhamento dos cartuchos da impressora HP 2676. Bom, os procedimentos que eu vou seguir aqui estão baseados no manual da impressora. Vocês podem consultá-lo na página 93, item 5, que é referente à melhora da qualidade da impressão, no caso com o alinhamento de cartuchos. Bom gente, eu vou seguir todo esse procedimento que está falando aqui, na prática. Vamos seguir. Bom, vamos liminizar aqui. Primeiramente a gente tem que abrir o aplicativo que vem com a impressora, o app que veio com ela, com a instalação, que é esse daqui, HP DeskJet 2600CS. Eu vou puxar aqui para para a barraquinha, essa barraquinha verde. Estão vendo aqui o app? Vamos clicar e vamos abrir. Vamos aguardar. fazer manutenção da sua impressora. Vamos aguardar. Não demora muito para abrir. para abrir. Bom, já vimos onde desejamos chegar, que é alinhar cartuchos. Caso você não tenha visualizado, alinhar cartuchos SA cor-de-rosa aqui com uma sombra amarela. Vamos clicar nele? OK. Bom, agora a questão é saber. Você possui uma página de alinhamento? Eu possuo. Mas caso você não possua a página de alinhamento, você vai não ter selecionado essa opção e vai clicar em próximo. Vai imprimir uma página de alinhamento. Estou cancelando porque eu já tenho a minha página de alinhamento. Portanto, eu vou voltar aqui no ar. Como eu já tenho a minha página de alinhamento, não preciso esperar a impressão novamente. Então, eu venho aqui. Já tenho uma página de alinhamento da impressora. Bom, próximo passo passo a gente. Bom, aqui já deu a etapa. Já explicou bem explicado. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir a bandeja do scanner da impressora conforme a imagem. Lembrando que não é o mesmo modelo da minha impressora que apareceu na imagem, mas é uma imagem ilustrativa. OK. Você abriu o scanner, você vai pegar a sua página de alinhamento que está na minha mão e você vai colocar aqui conforme a orientação. Coloque a página impressa com o lado da impressão voltado para baixo no vidro do scanner. Perfeito. Você vai colocar assim. Está até mostrando aqui o desenho na página de alinhamento. Você vai pôr assim. Uma vez posto, você vai fechar o seu scanner. Não digitalize com ele aberto. OK. Feito isso, você vai clicar em digitalizar. Agora vamos aguardar. o que está fazendo a alinhamento. E aí 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 OK, gente. Já foi concluído, provavelmente com êxito. Isso mesmo. Alinhamento concluído com êxito. Isso ajudará a garantir melhor qualidade de impressão possível. Bom, gente, essa é uma das formas para a gente tentar alinhar os textos e melhorar a qualidade da nossa impressão. Inclusive, estamos seguindo as orientações do manual que você pode encontrar no link que eu vou deixar aqui na descrição. OK, gente? Bom, o que eu tinha para passar hoje é isso. Você vai dar OK. Você vai fechar e você vai fechar essa página também. E é isso, gente. Vamos chegando por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí